Olá, hoje eu vou ensinar a fazer um bolo de empim, só que esse bolo de empim vai ser com empim já cozida. Sabe aquela empim que você comprou em excesso, achou que ia dar para todo mundo, mas sempre sobrou e você não sabe mais o que fazer com ela? Então, é com essa empim que a gente vai fazer o bolo. Do líquido que restou do cozimento, eu adicionei leite líquido de vaca e misturei a esse líquido para deixar ele o mais homogêneo possível e passar por uma peneira para retirar toda aquela parte que tem palha e principalmente aquela palha central, para reaproveitar esse líquido também. Após passar em peneira com 100 ml de leite de vaca, aqui está o resultado. O resultado ficou um creme liso, o que seria desperdiçado, jogado fora, se não fosse utilizado dessa maneira ou utilizado esse caldo depois numa sopa, para enriquecer um feijão. Então, aí eu resolvi utilizar junto com o leite de vaca para não desperdiçar, porque aqui tem muita massa de mandioca, ou enfim, e essa massa, ela é desperdiçada quando a gente joga fora. Aqui estão os ingredientes completos. Esses copos equivalem a 300 ml, aqueles copos descartados 300 ml, mas a quantidade que tem dentro deles não é equivalente à mesma quantidade. Por exemplo, a mandioca amassada que está aqui, ela tem 250 gramas de mandioca amassada que eu já pesei. Aqui eu tenho meio copo de 300 ml de açúcar cristalizado, 200 ml de leite de coco, tanto faz natural ou em frasquinhos ou caixinha, não importa. Aqui eu tenho o coco ralado, esse coco ralado pode ser natural ou fresco, que tem 50 gramas de coco ralado. Dois ovos inteiros, e aqui é um copo equivalente à mandioca, que está amassada ali. Esse aqui é o caldo da mandioca crescido de leite de vaca. Agora, uma colher de sobremesa cheia de manteiga e vou adicionar posteriormente duas colheres equivalentes de óleo. Vamos começar adicionando no liquidificador a massa de mandioca, o açúcar, não tem uma ordem certa, o leite de coco. Os ovos. O coco ralado. O coco ralado. A massa de mandioca com leite de vaca, vou despejar tudo. A manteiga. E o óleo. Esse bolo é muito fácil, é só bater no liquidificador. Não precisa utilizar nem farinha de trigo, nem nenhum amido. É só utilizar isso e nem fermento. Muito prático. Vamos lá bater. Em menos de um minuto, batendo em velocidade baixa, nem chega a ser média. Olha como está líquido e totalmente dissolvido os ingredientes. Aí eu vou fazer a parte de untar as formas, que eu já escolhi. E vou ligar o forno a 220 graus, por 10 minutos, para aquecer. E depois de aquecido, com a forma untada, já com todo o material dentro, levo ao forno. E também utilizei o óleo para untar. Pode utilizar a manteiga se quiser, mas eu preferi o óleo. E essa forma, ela tem a capacidade de 1 litro e 200 ml. Mais do que isso, ela ficaria muito cheia e seria melhor utilizar uma maior. Vou levar ao forno e vou esperar até que cole. E modifiquei a posição dele, para ele cozinhar igualmente em todas as partes. Após 1 hora e 5 minutos, resolvi tirar a forma de pizza que estava por baixo. Para que o cozimento se dê em todas as partes, sem nenhuma interrupção. Agora ele já está mais firme e já posso deixá-lo sem nada por baixo. Assim que completou 1 hora e 10 minutos, abaixei a temperatura para 200 graus ou 180 em alguns fornos. Nesse aqui é 200 graus a menor temperatura. E deixei cozinhando. A parte superior está bastante corada, mas ainda sinto que está bastante mole. Mas como a mandioca tem essa tendência, eu vou esperar que ele esfrie completamente. retirar, faz 1 hora e meia no fogo já. Vou retirar e colocar para esfriar, esperar esfriar bem. Depois, se for necessário, bota um pouquinho na geladeira para dar uma esfriada para ele ficar bem consistente. E aí eu vou ver como é que ele ficou por dentro. Bom, enfim, estamos com o bolo de empim com coco pronto, finalizado. Botei um pouquinho para ele gelar. Vocês vão perceber que ao fazer esse bolo, ele demora talvez um pouquinho mais que o bolo de empim cru. por causa da característica de já estar cozido. Mas como eu disse, ele é uma questão de reaproveitamento para não haver desperdício de alimento. E você fazer um novo alimento bem saboroso, bem gostoso. Agora eu vou cortar uma fatia. Mostrar, olha, ele é um bolo cremoso. Ele não é um bolo duro. E outra coisa, ele não leva, para lembrar desse detalhe, ele não leva em sua constituição nenhum fermento. Ele não leva farinha de trigo, só leva farinha de trigo para untar a forma. Olha só, ele é bem molhadinho. Se fosse carne, a gente diria que ele é bem suculento, tá? É uma delícia, tem uma textura meio de pudim. O odor que ele exala ao estar cozinhando. É muito gostoso. E depois de pronto também, é um gosto de comer delicado, misturando coco com anipim, com ovo, com leite de coco. É muito gostoso. Espero que vocês gostem dessa postagem, que vocês façam essa postagem. Não pode nem ser para reaproveitamento. Você pode fazer essa postagem realmente porque você quer fazer o bolo, tá? Para provar o bolo. Espero que vocês gostem, façam. O açúcar está no ponto certinho, pelo menos para o meu paladar. Quem gosta de menos, tira menos, bota menos. Quem gosta de mais, bota mais. Mas esse é o suficiente. Bom, até a próxima. Vou pegar aqui, ó, um pedacinho para vocês verem, ó, como ele é cremoso. Só a parte superior aqui, leva mais o cozimento. Mas é muito gostoso, muito cremoso. Vale a pena. Espero que vocês gostem. Vão até o canal. Vão lá, deixem comentários sobre o bolo. E curtam o meu canal. Compartilhem receitas. E até a próxima.